Vem aí, Anísio Coelho da Banda Sertaneja! Uma mulher de fé, esposa de um homem descrente Pra que ele acreditasse, pedia ardentemente Joelhos dobrados ao chão, rezava sem desanimar E ele sempre contestava, não sei pra que tanto rezar Se a cada dia que passa, é pior nossa situação Não temos mais o que comer, tá faltando o leite e o pão E foi naquele momento, em meio a sua oração Que ela ouviu uma voz, falando em seu coração Sou o Deus dos perseverantes, o Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser, e terá grande prova E foi seguindo passo a passo, o que a voz de Deus lhe dizia Lá nesse supermercado, logo que amanhecer o dia Leve junto seu esposo, e compre o que precisar E dirija-se ao caixa sete, pra sua compra passar Quando falou ao esposo, na hora ele disse não Você deve estar ficando louca, fazer compra sem nenhum tostão Mas de tanto ela insistir, ele acabou concordando Mas disse vou ficar bem longe, quando a compra estiver passando Sou o Deus dos perseverantes, o Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser, e terá grande prova Comprou e foi ao caixa sete, tudo pronto e nada acontecia E um silêncio após a pergunta, de que forma que ela pagaria De repente o serviço de som, ansiava o seguinte recado Estamos completando hoje, sete anos de supermercado E como é nosso aniversário, um cliente vamos premiar Quem estiver no caixa sete, não precisa sua compra pagar Ela olhou pro esposo, que se ajoelhou no chão Chorando batia no peito, perdão meu senhor, perdão Acreditou porque viu, o milagre acontecendo Feliz aquele que acredita, mesmo não estando vendo Anísio Coelho Obrigado meu irmãozinho, mais uma vez